Sabe o que é que as renováveis têm a ver com a Universidade? Tudo. E o que é que você tem a ver com isso? Tudo também. E ainda mais qualquer coisa. Está baralhado? Nós explicamos. A Universidade estuda, analisa e investiga. Por exemplo, estuda, analisa e investiga as fontes de energia renováveis. Depois vêm as empresas produtoras de eletricidade renovável, que pegam nessas investigações e as transformam em formas cada vez mais inteligentes e eficientes de gerar e gerir a eletricidade. E depois, no final, entramos nós, os consumidores, que por causa disso consumimos uma eletricidade cada vez menos poluente e cada vez mais eficiente em termos de custos. É simples, não é? Claro que é. E funciona. Que o digam os Estados Unidos, a China e o Brasil, que não só vêm a Portugal comprar todo o tipo de serviços, como por vezes até escolhem centros de investigação portugueses para liderar os seus consórcios de energia renovável. É claro que isto é só o princípio. As metas da União Europeia para 2050 são muito ambiciosas no que toca à descarbonização da economia. Mas não se preocupe. Não só temos gente para estudar esse assunto, como temos renováveis que cheguem para essas metas e muito mais. Portugal precisa da nossa energia. Uma mensagem da APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis. A 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 APREN, Associação Portuguesa de Energias Renováveis.